Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês Novamente aqui uma corrida monstra junto com a galera do Bondi dos Meitos É uma corrida de colisão e é modo GTA, o bagulho vai ser punk Então não esqueça de avaliar, deixar seu like, seu favorito e compartilhar E vem com o Mercena, moleque Vem com o Mercena, aqui tá valendo tudo, tio Aqui tá valendo tudo Nossa, mano, olha esse cara, velho Olha esse cara, velho Nossa, vamos colocar aqui já a mina de aproximação Cadê? Nossa, mano Quase eu acertei o cara lá, bicho Vamo, vamo 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 Putz, caramba, velho Ué Solta Olha o cara Ué O que que aconteceu? Travou, tio? Travou? Ah Uh Morri, velho Morri pra mina Eu acho que foi a mina, né Tomar cuidado Hum Cadê? 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 Cadê a mina? Adesiva Mina de proximidade Vai Taca Ai Caralho Vamo, vamo Vamo Eita Eu explodi alguém Vamo lá, vamo lá Caramba Ah Que isso Tem que dar a volta pra pegar o O negócio foi foda Mano, eu tenho que achar aquele primeiro colocado Vamo colocar mais minas, minas Aqui, ó Assim Vamo colocar mais uma Vamo colocar mais uma Assim, ó Um Ah Nossa senhora Que explosão, cara Nossa, quase que eu morri pra minha própria mina Foi isso mesmo, produção? Cadê? Cadê você? Isso Vamo soltar Volta, volta, volta Pô, não tô encontrando ninguém pra explodir Acho que Ah, o mano lá matou Olha, quase que eu fui pro saco Vamo tentar encontrar esse cara aí Acho que é ele ali na frente Ah Filho da Xuxa É a mina Annie Gunner O nome dela é Annie Porra Até as minas Tá de marcação aqui comigo Vai, vai, vai Isso Cara Tem que Pular ali, ó Explode, ó Vamos Caramba O foda O foda é que eu tô numa parte da pista aqui Que eu não tô grudado em ninguém Daí fica difícil, mano Eu só tô morrendo pra Pras minas Altas colisões Altas colisões Vem, 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 vem Ó o cara ali Acho que eu matei alguém Vamo, vamo, vamo Vixe, esse cara aí E esse cara aí Vamo E aquele cara ali, ó O primeiro É o primeiro, é? Tu é os primeiros Ai, cara Quase Cara Foi na minha Vai, vai, vai Caralho Vamo, vamo Ah, não consegui pegar, véi Aí, não peguei de novo Passei perto, mas não peguei Vamo Não Futa Ai, meu Deus Eu não tinha negócio pra explodir o cara, véi Ó, o cara se restaurou ali também Perdeu posição Vamo aqui Vamo aqui Pegar um negócio pra explodir Vem, 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 vem Pra ser feliz Pra ser feliz Eu tô Acho que eu matei alguém E tô em primeiro agora E é nóis em primeiro Filho da mãe Caramba, mano Ó o que essa mina fez, tio Porra, mina Aí você me explodiu Vamo achar ela Ah, mina Olha o que você fez Eu ia passando em primeiro Sou o Mythos Na segunda colocação Uma corrida aí de colisões Explosões Em modo GTA Boa pra você Né, mano Dá aquela zoada Com seus amigos Então não esquece de avaliar E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Tem gente se matando até agora Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Os links dos parceiros do Mercena Estão todos aí na descrição Grupo de contas modificadas Contas upadas E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau